O Enzo te convocou pra fuder no carro, bicho Não chama pelo nome, chama pelo apelido Não chama pelo nome, grita pelo apelido Não chama pelo nome, grita pelo apelido Ele é bandido, bandido, bandido Não chama pelo nome, chama pelo apelido Não chama, não chama pelo nome, chama pelo apelido Chama o teu fuga o malvadão Vai, vai, malvadão Chama o teu fuga o malvadão Vai, vai, malvadão Quer fuder com os queridinhos, quer dar promissão, perigo O T.L. já soldou, pra fuder o carro O Elzo te...